O Chapéu do Presto Quanto por causa da campanha do terceiro volume Que se vocês estão vendo o vídeo no momento que eu estou fazendo No momento que ele está sendo lançado Está no Catarse Agora para fechar 2023 Com a campanha do terceiro volume Que também encerra a série Foram 18 volumes, 18 edições lançadas Entre... foi 2010 e 2011 Lá na Itália E esses 18 volumes vai acompanhar de forma bem... Cronológica Cada 18 volumes corresponde a 18 meses de vida Que o protagonista tem Que são... é uma história bem legal Bem, para quem não viu o primeiro vídeo Conselho que assista Que ele tem uma... Eu me afundo mais Mas o Cassidy Ele é um personagem que vive na década de 70 É um ex-militar Que trabalha... ele vive praticando golpes Na verdade Ele é um criminoso Faz assaltos a banco Vários tipos de crimes Principalmente no meio oeste americano Ou mais para o sudoeste Indo para a Califórnia E nessa... No meio de uma de suas missões Ele acaba morrendo Mas um pouco antes de morrer Ele entrega uma gaita Para um... uma pessoa estranha Que estava na estrada Essa pessoa estranha Vai se mostrar uma entidade Que meio... tem controle Sobre a vida e a morte E concede ao Cassidy Mais 18 meses de vida Para resolver todos os problemas Sem ele falar quais são esses problemas Que precisam ser resolvidos Então o Cassidy fica meio Sem saber Sem chão E aí? Eu tenho 18 meses de vida Posso curtir a vida doidado Ou fazer... preencher os buracos As lacunas Que todo mundo deixa Quando morre Bem, essa é a narrativa principal E a gente vai acompanhar o Cassidy Nessa... nessa jornada É... revendo Sua... sua família Tentando reencontrar sua família De uma forma ou de outra Tem a... a filha E a que vive junto com a mãe Elas estão numa espécie de... Elas estão presas Numa casa mega luxuosa De um senador Que... basicamente É... virou O... o... tutor Ou o carcereiro Dessa... dessa pessoa O cara é super poderoso Ele é um senador Dos Estados Unidos E essa... todos... toda a questão de passado A gente vai aprender aos poucos O que está acontecendo Nessas seis edições A gente está exatamente no meio Da série São... é... Vários desenhistas, né? Que bom que a gente vai acompanhar Tem tanto os... a primeira edição mais focada No filho do... do Cassidy Que também... acaba... ele é mais velho Também faz... Participa do crime De uma forma um pouco menos... Incisiva Quanto o pai Quanto reunir, né? O pessoal... os amigos que ele tem Que é o... é o bando dele Tem... são várias histórias Não vou falar sobre todas Mas acho que o principal Que a gente tem aqui É que, bem Tem a edição número... Se... Ah... Rumo ao Sul Do... David Fornó E Paulo Armitano Que são os... Os desenhistas Ela é a edição número 9 E aí eles vão... Eles atravessam a... A fronteira, né? Vão pro México É... libertar um dos... Um dos companheiros Que tá preso Dentro do... Ele foi preso Por algum motivo A gente vai descobrir qual que é o motivo Essa história vai se desenrolar Em duas edições, né? Na edição 9 e 10 E no meio disso também A gente tem esse desenvolvimento Paulatino De quem é esse Bluesman Que vai fazer a referência A lenda do Robert Johnson Que... Bem, Robert Johnson é uma pessoa Que existiu Ele morre na década de 30 Mas ele tem uma carreira meteórica Nos anos 30 E todo mundo fala que Vendeu a alma Pra conseguir Todo esse sucesso Sendo verdade ou não Ele foi um dos pais fundadores Do blues E tudo que a gente tem De música nessa... Nessa linha aí E os derivados Deve muito Ao Robert Johnson E ele virou meio que Uma entidade mística Sobrenatural Que lendas urbanas Colocam ele Como essa... Essa criatura E esse Bluesman Vai virar uma entidade Que vai ser referenciada Em vários momentos Em várias músicas Na cultura pop Em geral Abrir nessa página Justamente porque São momentos onde o cast Conversa com o Bluesman Ele não sabe o nome dele Mas esse cara sempre aparece Tocando música Só ele consegue ver E essa edição Que ele vai pro sul Ele vai conversar Com uma... Uma... É... Mulher Que tem ligações Com os espíritos E tal Ela tenta Pensar Qual que é o papel Desse cara Por que que o cast Foi salvo por ele E esses... Eu acho que o elemento Sobrenatural Ele tá mais presente Nessas edições Mas é um elemento Sobrenatural Que ele não aparece Pra resolução De problema Salvar De Deus Ex Machina Pro cast Ele serve Pra criar Essa ambientação De um mundo paralelo De uma realidade Que a gente não tem contato Meio arquivo X O A Verdade Está lá fora A gente não conhece ela Porque a gente tá dentro Da nossa própria caverna A sociedade Cria cavernas Que escondem Verdades Que a gente não consegue ver E nessas sombras Que a gente vive A gente não acredita Que existem Deuses Entidades Espíritos Que podem estar Tanto se divertindo Às nossas custas Quanto nos ajudando Ou então causando Um grande mal Bem, o grande foco Na verdade É justamente A parte de ação Porque o O que o Pascoal de Rui Traz aqui no Cassidy São histórias Que vão remeter Aos filmes da década de 70 De grandes bandidos Que estão Buscando a liberdade E já não acreditam mais Na sociedade americana Tá? Claro Reflexo De uma sociedade Já em decadência Pós Richard Nixon Que já foi Quase pitimado Ele renunciou Para não ser pitimado Pós-Vietnã Que mostrou Como os Estados Unidos Ele Não vence todas as guerras E uma guerra Que se mostrou Cada vez mais De interesses Escusos E não Nem para a sociedade Nem para a própria sociedade Estadunidense Então essa Descrença com os Estados Unidos Vai gerar vários filmes Tem uma Crises econômicas Também que vão Diminuir O poder aquisitivo Da população Vai gerar várias histórias E essa Questão Esse tipo de história Vai servir como base Para o cast E como ambientação também Então aí a gente vai Acompanhar Essas Esses golpes Esses crimes Essas Fugas de prisão Porque aqui a gente tem Uma fuga de prisão Em seguida Da fuga de prisão O cara que foge Ele vai Levar o grupo A tentar Recuperar Um grande Uns documentos Que vão trazer Bastante dinheiro Para esse pessoal E bem A história vai Se desenvolver A partir disso Em paralelo Nessas edições A gente também tem O passado do cast Sendo trazido Em forma de Flashbacks Ou em forma Bem São flashbacks Seja do próprio cast Seja de documentos Que são encontrados Ou da esposa do cast Que lembra De momentos Que eles estavam juntos E por que Eles se separaram Todo esse Esse passado Vai começar A explicar Porque o cast Na verdade Ele é Muito mais um anti-herói Do que um vilão Do que um criminoso É completamente Sem escrúpulos O próprio grupo dele Tem essa Esse jeitinho De tentar Sobreviver Mas eles não são Maus Por definição Eles caminham Numa zona De cinza E outras pessoas Que tem cargos De poder Como senadores Que aparecem aqui Eles também caminham Numa zona De cinza Na verdade Numa zona Muito mais Perversa Do que o próprio Cast Que pratica Esses assaltos A banco E outros crimes Que a gente São mais Facilmente Identificados Como crime Bem O cast Ele era Foi um Soldado No Vietnã O grupo dele Também Era do mesmo Destacamento Eles sobreviveram Tiveram contato Com uma situação Que incriminaria Grandes Pessoas Ou pessoas De muito poder Tanto no exército Quanto na política Dos Estados Unidos E foi isso Que acabou Com a carreira deles E jogou eles No ostracismo Quando eles voltam Para os Estados Unidos Eles tem que sobreviver De uma outra maneira As próximas seis Edições Acredito que isso Vai desenvolver No momento de retorno Aqui é a última edição A edição número 12 Mostra justamente O momento que os Os soldados Eles estão voltando Nesse grupo Do cast Foi dispensado Do exército E aí as próximas Seis edições Que vai dar a conclusão A gente vai ter Justamente Essa conexão Do passado Do cast Mais Mais recente Pós-Vietnã E pré-início Pré-morte Do cast A gente vai ter Esse desenvolvimento Da missão Do cast Por que o cast Foi ressuscitado Afinal E bem Talvez até Recuperar A esposa dele Acontece que ele tem Dezoito meses de vida E faltam só seis Que são as seis edições Que vem no próximo volume Enfim É uma série bem legal Aqui Só para vocês verem Tem uma capa Meio apocalipsinal Que foi uma das capas Da republicação Que foi feita Lá na Itália E é uma capa Bonita pra caramba Gostei bastante Enfim São vários desenhistas Cada edição Tem um desenhista Diferente Eu não sei Elisabetta Barleta Gostei bastante Do desenho dela Tem autores Que eu não Não conheço Não lembro de ter visto Em outras Em outras revistas Por exemplo E outras mais conhecidas Como o Fábio Valdabrini Que está Aqui nessa Nessa edição Enfim Esse foi Cast Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Quero saber se vocês Curtem esse tipo de história Se vocês leram Estão acompanhando O Cast ou não Leram quando ele foi lançado Pela Mythos Aquelas cinco edições Ou Só ficaram com vontade Como eu Tive vontade de ler E Na verdade Não me arrependo De não ter comprado Até porque A editora 85 Trouxe Agora De uma forma completa Aqui O Gigi Cabenago Por exemplo Nessa outra Nessa outra história Ah tem também É toda Toda edição Tem um texto Introdutório Que vinha Nas edições mensais Aqui Deixa eu ver Esse encontro Que vai explicar Um pouco mais Vai desenvolver um pouco mais Sobre o cenário O cenário dos anos 70 Né Questão de filmes Música Até questões Situação política É legal É interessante Tem outros textos Mais interessantes Em outras obras Da 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 Bonelli Mas esse pelo menos Cria uma ambientação legal E eu Acho que eles são Essenciais É o Jean-Marie Contro Que faz O texto E tem o Extra Que é os casos O Cold Case Que tem Que vem aqui O próprio Que o Pasquale Rúlio Fez Que é uma história Paralela Na verdade Que se passa Um pouco antes Que está acompanhando Ao longo dos Três volumes De On Enfim Esse foi o Cast Espero que tenham gostado Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem se vocês Leem, gostam do autor Não gostam do autor Querem outra coisa Que o Edito 85 Traz pra gente No próximo ano E a gente Compra nos comentários Enquanto isso Me sigam nas redes sociais ArrobaPrestoGar Onde eu falo sobre filmes e séries Tem o link da Amos Qualquer compra O link da Amos Ajuda muito canal Sempre trazer coisas novas O Cast de volume 2 Vocês podem comprar Pelo próprio Catarse Comprando volume 3 Ou volume 1, 2, 3 Se vocês Se empolgarem Mas acho que é uma história Pelo menos procura Ou em Seba Essas edições da Mythos Ou até Na internet Deve encontrar Uma ou outra edição Só pra sentir o clima Da história Eu acho que vocês vão Eu gostei bastante E tem também O podcast Fortaleza Quântica Que eu faço com amigos meus A gente faz entrevistas Faz várias recomendações Procura o Spotify Ancoraes Ou qualquer outro agregador de áudio Episódios atemporais Então dá pra escutar qualquer um Sempre tem várias recomendações É isso Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos Então dá pra escutar